Olá amigo, é bom estar contigo nesta altura. E não podia deixar de trazer um texto aqui das Sagradas Escrituras que é próprio em relação a esta altura do ano em que nós vivemos. Isaías no capítulo 9, no versículo 6, diz-nos assim É que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deus colocou a soberania sobre os seus ombros e os seus títulos são Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para Sempre, Príncipe da Paz. Quando nós olhamos para o nosso mundo, quando tu olhas para o nosso mundo, quando tu olhas para as notícias, quando olhas e ouves tantas e tantas histórias relacionadas com o Natal, todas elas têm a ver com paz e com alguém relacionado com a paz. E esse alguém, muitas vezes as pessoas nem se apercebem, é Jesus. As pessoas estão tão preocupadas com as compras, com as comidas e que muitas vezes se abstraem do Príncipe da Paz. Os homens falam tanto, tanto de paz nesta quadra e não conseguem perceber que a origem está aqui. Por isso estamos aqui junto de ti. Não sei se estás sozinho, não sei se estás acompanhado, se como eu, estás em família também ou com amigos, mas eu gostava de nesta altura, e no dia de hoje, dia de Natal, o dia que normalmente é utilizado como celebração do Natal, do nascimento de Jesus, desejar-te um Feliz Natal. E é isso que eles vão fazer também. Feliz Natal! Natal!